Olá, crianças! Como hoje é dia do brinquedo, a Prof. Bruna veio sugerir um brinquedo com material reciclado. Vocês vão seguir o passo a passo que a Prof. Bruna mandar e vão construir juntinho com alguém da família, tá? É o pião. Olha que legal! Eu amei meu pião! Quero ver vocês fazendo, tá, galerinha? Beijo! Tchau, tchau!